Música O motociclista ficou gravemente ferido após colidir em um caminhão carregado de lenha por volta das 19 horas da noite de segunda-feira dia 21 entre as linhas 176 e 172 na zona rural do município de Rolim de Moura De acordo com as informações, o motociclista seguia pela rodovia sentido a cidade quando colidiu contra o caminhão carregado de lenha O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local e prestou os atendimentos de primeiros socorros à vítima e em seguida encaminhou ao hospital municipal E segundo os militares, devido aos ferimentos, o estado de saúde da vítima é considerado grave A polícia militar também foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos de praxe Música 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 Música